Olá, começa agora o Mundo Soja. No programa desta semana, vamos falar que para lidar com as dificuldades climáticas, pragas, análise e gestão química do solo é uma ferramenta importante para acompanhar esses desafios. Mas agora o produtor também pode contar com a análise genética do solo. E sobre esse assunto, recebo aqui no Mundo Soja, Marcos Adonai Castro da Silva, cofundador da Biome for All. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Marcos. Olá, Simone. Muito obrigado por abrir essa oportunidade para a gente conversar um pouco sobre o nosso trabalho. Então, Marcos, como funciona essa análise do genoma do solo? É uma análise do DNA e essa análise antes não era assim vista? Explica pra gente. Perfeito. A nossa análise, ela se baseia de fato em examinar o DNA dos micro-organismos presentes no solo. A gente inicia ela pegando a amostra e extraindo esse DNA que está presente ali. Depois a gente faz um sequenciamento e pelas sequências que a gente obtém, nós conseguimos fazer duas coisas, que é identificar os organismos presentes e inferir as funções que eles realizam no solo. Essa análise, ela já existia, mas mais restrita ao mundo acadêmico, principalmente por motivos de custo de análise. Só que, gradualmente, o que aconteceu? O custo de analisar a DNA foi se tornando cada vez mais baixo na última década. E, atualmente, ela se torna viável de ser feita no setor produtivo. Então, aqui a gente entra, então, propondo essa análise para os solos agricultivados e oferecer uma outra visão do solo para os produtores e profissionais que trabalham no agronegócio. Então, a sua empresa faz esse estudo, né? E podemos dizer que a análise, então, do DNA, do solo, permite um manejo mais efetivo? A ideia é justamente essa. A gente conhecer uma informação que, até então, nós não conhecíamos e, sabendo desse conjunto de informações, a gente pode ser realmente mais assertivo. porque muitas coisas que influenciam a produtividade da soja, por exemplo, e de outras culturas, elas têm relação com a vida que a planta estabelece com os micro-organismos. E muitas das práticas que a gente adota tradicionalmente, elas já afetam os micro-organismos. Agora, se a gente souber exatamente o que tem lá e o que eles fazem, nós podemos ser mais precisos na escolha dessas práticas, seja práticas de cultivo, seja, então, insumos, até insumos biológicos. Então, conhecendo mais um pouco a fundo, né? O produtor, ele pode tomar decisões adequadas, né? O uso da análise genética do solo pode, então, ajudar o produtor de soja a superar problemas enfrentados na lavoura. Exatamente isso. Ele pode, por exemplo, buscar soluções que podem compensar uma deficiência natural do solo. A gente pensa em, por exemplo, em fornecer um fertilizante. Mas, às vezes, nós temos já o nutriente presente no solo. Só que a microbiota que está ali, que poderia ajudar a planta a absorver aquele nutriente, não está atuando. Então, com essa ferramenta, a gente pode olhar para esses aspectos e propor, então, ações diferentes para o produtor. É um exame minucioso que permite enxergar o que tem ali na terra, né? Se seja positivo ou negativo. O que é possível, então, identificar? Bom, a gente faz várias coisas diferentes. A gente primeiro identifica os organismos presentes. E, entre eles, a gente enfatiza aqueles que são, por um lado, maléficos, os patógenos, né? E, por outro, aqueles que realizam funções benéficas. Como, por exemplo, os que fixam nitrogênio, os que combatem pragas. Então, essa é uma parte que a gente trabalha. A outra parte é o que esses organismos benéficos estão fazendo no solo. A gente consegue dizer. Esses organismos produzem hormônios que estimulam o crescimento vegetal. Eles realizam a solubilização de fósforo, que auxilia a planta no crescimento. Eles combatem nematóides patogênicos. Então, são esses dois conjuntos de informações. E são sempre focados em três eixos, né? Saúde da planta, a nutrição da planta e a biodiversidade microbiana do solo. Então, é esse grande conjunto que a gente analisa com a nossa ferramenta de análise de DNA do solo. E, como você disse, esses micro-organismos que são identificados, eles podem fazer bem pra produção. E, assim, é possível usar bioinsumos que potencializem e tragam a qualidade da terra ao invés de usar um outro produto, não é mesmo? Essa é uma das grandes focos, vamos dizer assim, dessa ferramenta, né? Nós temos muita sinergia com os produtores de insumos biológicos. Porque, quando a gente vê uma microbiota de um solo e vê que certas deficiências estão presentes, os produtores de insumos biológicos podem, justamente, propor o uso de produtos que compensam aquelas deficiências. Ou, então, a gente vê que existe o potencial, mas que ele pode ser incrementado. Então, isso também é um foco da ação dos produtores de bioinsumos. O que eu mencionei agora há pouco sobre solubilizar fósforos é um dos processos muito comuns em vários produtos biológicos vendidos. Então, é uma das ações que frequentemente são realizadas. O mesmo vale para a fixação do nitrogênio e para o combate de pragas de maneira geral. Então, realmente, é uma grande sinergia que a gente tem com os produtores de bioinsumos. Agora, Marcos, você falou que esse estudo, que antes ficava mais em relação aos estudos, por que demorou tanto para sair da parte do estudo para o campo? Demorou por vários motivos. A primeira questão era a tecnologia. Então, o aparelho que é usado para fazer essa análise, ele não é tão comum e não tão barato de comprar, na verdade. E, além disso, os insumos químicos que são usados no aparelho, os reagentes, também têm um custo mais elevado. Mas o que acontece? Ao longo dos anos, nos últimos 10 anos, a gente vê uma gradual redução do valor de custo desses reagentes. E o custo de equipamento também. Então, isso cada vez mais vai permitir o quê? Que a ferramenta fique mais difundida. Até então, nós, na universidade, nós trabalhávamos com isso já. Só que eram projetos grandes, que eram dinheiro financiado, que a gente conseguia comprar. Hoje em dia, não. A gente vê agora os laboratórios de prestação de serviço também conseguindo adquirir esses equipamentos e reagentes. E aí, a gente consegue agora oferecer o produto para várias áreas, várias áreas do setor produtivo. E, especialmente, a área agrícola. O Brasil, naturalmente, tem grande vocação agrícola. E a gente sabe que pode dar muita resposta importante para os produtores e os profissionais de maneira geral. Então, é realmente a redução de custo que proporcionou essa maior difusão da ferramenta no setor produtivo. E, diferente da análise tradicional química do solo, pelo que você trouxe aqui, são métodos mais apurados. Então, em termos de investimento econômico, você falou em custo. E eu queria saber, a ferramenta é cara, mas quanto que seria esse custo para o produtor? Bom, o custo para o produtor é um pouco mais elevado que uma análise tradicional. Mas a gente fala em custo agora, na discussão, mas, na verdade, o que ele está fazendo é investimento. Por quê? Veja, se a gente consegue ser mais assertivo nas ações de manejo, na escolha de produtos, nas quantidades de defensivos e fertilizantes aplicados, o que ele vai conseguir? Ele vai conseguir cromizar muito na sua produção, mesmo que a produtividade não amente em alguns casos. Além disso, a gente consegue vislumbrar uma possibilidade de aumento de produção. Ou seja, aquele valor que pode parecer um pouco mais caro que uma análise tradicional, ela não é tão mais cara assim atualmente, na verdade, é um grande investimento. O retorno que ele vai ter posteriormente é muito maior do que ele teria se ele não empregasse a ferramenta. Então, é isso que a gente consegue ver atualmente. O custo é um pouco mais caro, de torno de 5 a 10 vezes o custo de uma análise química, só para os ouvintes já terem conhecimento. Mas, como eu disse, é grande parte o investimento que a gente vai ter. E outro detalhe importante, quando nós trabalhamos com essa ferramenta, a gente coleta menos amostras por área. Ou seja, se a gente for, então, comparar por hectare, o custo acaba sendo muito mais próximo de uma análise tradicional. Então, eu quero mostrar com isso tudo o quê? Que o valor em si acaba não sendo proibitivo atualmente. É muito mais um investimento que pode dar uma resposta muito importante para o produtor. E essa análise, então, Marcos, é feita em uma pequena quantidade de terra? Exatamente. A gente precisa de muito pouca amostra para poder fazê-la. A gente trabalha em torno de 50 gramas coletadas, mas, na verdade, a gente usa bem menos do que isso no laboratório. A coleta de 50 gramas é mais para ter uma quantidade suficiente e representativa do local. Então, é muito simples o processo de coleta, é bem um esquema tradicional. A gente coleta a camada superficial, o solo, são instrumentos, frascos usuais, não tem nada muito diferente. E é uma pequena quantidade que a gente, então, envia para o laboratório para análise em si. Uma pequena quantidade, como você falou, 50 gramas, né? Mas que vai dar essa análise geral da propriedade, desse investimento e dessa produtividade que o produtor, a soja, que o produtor de soja, ele busca, não é mesmo? Com certeza. É um pouco, mas que vai dar muita resposta muito importante, que vai auxiliar bastante o produtor. O produtor e o consultor agrícola, isso é importante também. Os consultores, eles vão ter uma outra ferramenta para tomar a decisão, para auxiliar os clientes que eles assessoram. Houve uma outra visão que até então não tinha. A gente entendia de química, da física, do solo, do histórico, da produção. Mas agora, com uma pequena quantidade de amostras, uma pequena quantidade, um valor que não é tão proibitivo assim, na verdade, ele consegue ter uma perspectiva que pode abrir muitas outras possibilidades. E depois que é feita essa coleta lá, na propriedade desse produtor de soja, é enviado ao laboratório, é enviada essa amostra ao laboratório, em quanto tempo esse produtor vai ter essa resposta? Essa é uma pergunta super importante. A resposta, o laudo com o resultado da análise, ele sai entre 15 a 20 dias. No passado, esse tempo era muito mais longo, justamente porque existia um limite de laboratórios que analisavam. Hoje em dia, não. A gente consegue fazer bem rápido. É um tempo normal de muitas outras análises, que também são já feitas tradicionalmente. Então, de 15 a 20 dias, ele tem o retorno do laudo dele, com a interpretação dos dados genéticos que foram gerados da amostra que ele enviou. Porque a gente sabe, né, Marcos? Os países produtores produzem cada vez mais alimentos, usam-se cada vez mais adubos, tecnologias, enfim, porque a demanda no mundo é cada vez maior. Mas reconhecendo que o que o solo precisa, é possível, então, diminuir os fertilizantes. É um caminho para a sustentabilidade, né, que hoje a gente fala muito por aqui. E o consumidor também vem buscando cada vez mais alimentos saudáveis, né? Perfeito. Essa é a ideia, porque, assim, com essa demanda... Isso acaba sendo o grande determinante, né? A demanda do consumidor. E há muito tempo a gente vê essa demanda, como você falou, alimentos mais saudáveis. E não só saudáveis para a pessoa, mas para o meio ambiente também, né? Que não afetem o meio ambiente. Essa qualidade ambiental, vista num conjunto de qualidade de vida, se torna cada vez mais importante para todos. Inclusive, para nós aqui no Brasil. Então, o produtor, no final, não tem alternativa, a não ser buscar ações que podem tornar o produto dele mais saudável e mais amigável para o meio ambiente. E essa ferramenta é uma dessas alternativas. Porque a proposta é justamente aproveitar o que a natureza naturalmente tem para nos oferecer. E aí a gente fazer o mínimo de aplicação, buscar o mínimo de aplicação de produtos químicos, enfim, de outras práticas mais tradicionais, porque a gente sabe que essas ações, elas alteram a qualidade do solo, alteram o meio ambiente de maneira geral, podem ter efeitos adversos sobre os ambientes aquáticos que vivem próximo da produção. E, Marcos, nesse exame, organismos que combatem as pragas, eu queria saber, eles também podem ser identificados? Te pergunto isso porque pode ser uma boa descoberta, porque assim o produtor vai saber que, a partir dele, ações podem ser tomadas para controle dessas pragas. Muito bem. Uma das coisas mais importantes que a gente entrega no laudo é justamente isso. A gente entrega duas coisas relacionadas com esse aspecto de grande importância. Nós, por um lado, identificamos o potencial, em termos de funções, do solo proteger a planta contra quatro tipos de pragas. Então, patógenos bacterianos, úngicos, nematódeos e insetos. Por outro lado, a gente também apresenta a detecção de uma série de organismos que atuam já no controle de praga. Organismos que já são reconhecidos com essa atividade. Então, esses dois conjuntos de informações são super importantes para o produtor. Ele pode conhecer, por exemplo, com isso, as fraquezas naturais daquele solo. E aí, ele direciona a ação das aplicações de defensivos para aquelas fraquezas. Não aplicar de maneira indiscriminada. Só para aquilo que ele realmente precisa proteger. Por outro lado, ele pode, com base nessa informação, buscar insumos biológicos que vão substituir os defensivos que ele usa. Mas de maneira bem mais precisa. Se o meu solo tem uma fraqueza em termos de combate de insetos, eu vou buscar os bioinseticidas, os organismos que atuam nesse sentido. Então, realmente, essa é uma parte muito importante da nossa entrega, do nosso laudo. Porque as pragas são as grandes preocupações do produtor. E, como a gente sabe, são responsáveis por grandes perdas de produção. Tá certo. Então, qual a frequência ideal que deve ser feita essa análise genética do solo para a cultura da soja? A gente propõe, de maneira geral, que a cada ciclo produtivo o produtor realize uma amostra, uma amostra composta de várias simples a cada 30 hectares. É uma amostra de uma área bem ampla porque a soja é uma produção, vamos dizer assim, bem homogênea. São grandes áreas com características bem parecidas. Então, uma amostra por ciclo produtivo para essa área de 30 hectares. Essa amostra, geralmente, é coletada no início do período de florescimento, entre R1 e R3, aproximadamente. Agora, às vezes, Simone, dependendo da pergunta que é feita pelo produtor, nós podemos fazer mais amostras. Por exemplo, ele pode querer saber como está o solo entre a safra, então a gente coletaria uma amostra nesse momento, a gente coletaria múltiplas amostras ao longo do ciclo produtivo até o ponto final. Dependendo da pergunta feita pelo produtor, pelo consultor, a gente pode trabalhar dessa maneira também. Mas a resposta, então, padrão, para os ouvintes conhecerem, seria essa. Então, uma a cada 30 hectares durante o período de florescimento. Você falou em pergunta dos produtores e dos consultores. Eu queria saber quais são essas perguntas que vão surgindo ao longo do caminho, tanto dos produtores quanto dos consultores. produtores. Uma pergunta frequente é como é que o solo se encontra nesse momento, naquele momento de entreçar? E aí, essa informação que a gente pode fornecer, ela é usada para direcionar as ações posteriores. E aí, ao longo do processo produtivo, desde o crescimento inicial da soja, florescimento até o final, ele vai acompanhando as mudanças que foram ocorrendo em função da ação que ele adotou. Então, essa é uma estratégia que alguns têm adotado. Eu quero conhecer essa ação e o efeito dela ao longo do ciclo para ter mais conhecimento e mais controle sobre o que eu faço. Então, esse é um tipo de pergunta. Outro exemplo de pergunta. Ele tem áreas diferentes, ele faz ações diferentes. Então, ele emprega um determinado bensumo em outra, não emprega em uma outra região. Isso pode acontecer, geralmente, em nível experimental com produtores associados com empresas de bensumo. Então, essa é uma outra pergunta. Como fica uma área em comparação com a outra em relação com essa prática de manejo? Então, vê, a gente pode ter várias perguntas diferentes que estarão sendo respondidas pela ferramenta. Mas, de maneira geral, a gente quer conhecer realmente o potencial do solo. E fala para a gente, então, como essa ferramenta está sendo aceita para esse público? ela tem sido muito bem aceita. Uma da dificuldade que a gente enfrenta, às vezes, é o desconhecimento. Muita gente não conhece ainda análise genética, DNA, o que é natural, algo mais novo. Mas, quando a gente encontra uma pessoa que já emprega produtos biológicos, já se informou um pouco mais sobre a parte biológica do solo, ela rapidamente capta a nossa proposta de trabalho e vê os grandes potenciais que a gente pode oferecer. Então, de maneira geral, a resposta tem sido muito boa. Nos casos de pessoas, sejam produtores, sejam agrônomos que não estão habituados com a ferramenta, a gente faz um treinamento, a gente faz todo um apoio técnico para a pessoa entender o que a gente está fazendo. E isso é fundamental, porque, claro, se a pessoa não entender para que serve aquilo, entender o fundamento daquilo, ela não vai conseguir vislumbrar as aplicações e os benefícios que ele pode ter com a ferramenta. Então, assim, de maneira geral, tem sido muito boa. Nessas pessoas que não conhecem, quando elas passam a conhecer com a convivência conosco, com as nossas conversas, eles rapidamente conseguem ver todo o benefício que vai ter. Não é incomum a gente ouvir a seguinte frase, que essas ferramentas serão a nova onda do agronegócio, a nova, vai mudar muitas coisas que são feitas na produção abrícola, de maneira geral. Pois é, a gente observa que durante esse processo do plantio da soja, os agricultores enfrentam problemas que estão sempre ali ameaçando a produtividade. As doenças da soja estão entre os principais problemas. Vocês fizeram um mapeamento em uma área lá no sul do país, conta para a gente como foi, então. A gente fez, então, em Rio Grande do Sul, um grande conjunto de análises de amostras de produtores de soja que abrangiu toda a área do Estado. Isso foi muito importante por quê? Porque a gente sabe que existem variações nas várias regiões do país nas quais a soja é produzida. Então, para a gente poder ser assertivo usando as informações do laudo que a gente gera, o que a gente tem que saber? A gente tem que ter realmente uma linha de base, ou seja, o que é usual para um solo cultivado com soja naquela região? O que é benéfico? O que é bom no ambiente de alta produtividade? Então, tendo essas linhas de base, essas referências, a gente pode pegar uma nova amostra de uma outra região que nós não conhecemos e a gente pode inferir o que tem que ser feito naquela área. Então, foi fundamental esse mapeamento do Estado de Rio Grande do Sul para gerar esse banco de referência que serve como base para comparação de outras amostras. Eventualmente, o nosso plano, e a gente já está nesse processo, é construir bancos de referência para todas as regiões do país. Porque, como eu disse, isso é muito importante na hora de olhar a informação gerada de um laudo e decidir se aquilo está bom, se está esperado para a soja ou se pode ser melhorado. Você falou na região sul e quais seriam as outras regiões que vocês estão atuando, estão levando essa ferramenta aí, disponibilizando esse serviço todo de identificação do solo para os produtores? A gente já está levando a todas as regiões do país. Pensando em soja, por exemplo, a gente tem Paraná, já trabalhado, nós temos Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, tem várias regiões super importantes para a soja que já estão sendo analisadas, mas, na verdade, nós temos trabalho realizado em todas as regiões do país. No Amazonas, a gente não tem ainda. É o único estado que a gente ainda não tem amostras analisadas de maneira geral, mas Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, em todas as regiões a gente já tem amostras analisadas de várias culturas, não só de naturalmente. Então, vocês atuam também em outras culturas, não só a soja? Exatamente. A gente atua nas principais culturas brasileiras, cana, milho, nós analisamos muitas amostras de solos cultivados com uva, especialmente aqui no sul do país, café, várias frutas diferentes. Então, tem vários segmentos dentro do agronegócio que a gente já atuou. A gente tem mapeado no nosso banco de referência da nossa ferramenta em torno de 35 culturas diferentes produzidas no país. Permitir toda essa leitura, identificação, essas ferramentas avançaram muito nas últimas décadas, Marcos? Elas avançaram, porque vamos imaginar assim, a gente está olhando o DNA de uma célula. Então, imagine a sensibilidade que nós precisamos para poder observar isso. Então, o que aconteceu a partir do momento em que foi feito o genoma humano, isso já aconteceu há um tempinho, a gente lembra que aparecia muito na mídia, o genoma humano sendo feito e tal. Então, desse momento para cá, o que aconteceu? Várias empresas de produtos de laboratórios começaram a desenvolver ferramentas de sequenciamento. e uma dessas empresas desenvolveu uma ferramenta que é coletivamente chamada, faz parte de um grupo de instrumentos que é de sequenciamento de próxima geração. É quando a gente chega nesse tipo de técnica de sequenciamento que a coisa começa a ficar mais barata. Mais barata e, ao mesmo tempo, o que é curioso, mais sensível. A gente consegue ver coisas cada vez em menor quantidade. a sensibilidade seria nesse sentido. Então, a gente consegue gerar mais dados de coisas cada vez em menor quantidade por um custo menor. Eventualmente, o que acontece? A patente desse equipamento está caindo esse ano, já caiu esse ano, na verdade. E a expectativa, então, é que a gente tenha uma redução ainda maior de custo do sequenciamento de DNA, o que vai ajudar a difundir para todas as áreas que a gente está focado em difundir. E uma coisa importante que a gente tem que falar nesse momento que a gente enfrentou de pandemia, o método de analisar se uma pessoa está doente envolve equipamentos que a gente usa nessa análise. Então, imagine a quantidade de equipamentos que nós temos disponíveis no Brasil que podem ser empregados para o agronegócio no momento em que eles não são mais tão necessários para a análise de pessoas doentes, à medida que a pandemia acaba. Então, nós temos uma perspectiva muito boa de empregar a análise genética para o agronegócio de maneira geral e até outras áreas, na verdade. Então, é isso que acontece ao longo do tempo, das últimas décadas, na verdade. Expandir cada vez mais. Agora, já estamos finalizando aqui. A análise, eu te pergunto, a análise genética representa, então, um novo horizonte de caracterização dos solos? A gente não tem dúvida disso, porque o que ela nos fornece de informação é algo muito amplo, são vários tipos de informações, é um nível de detalhamento muito grande, é uma ferramenta muito sensível a tudo que o produtor faz na sua lavoura e vai dar respostas que o produtor precisa. Esse é o principal, dar respostas que o produtor precisa ter sobre o combate das pragas, sobre a nutrição, sobre tudo que é relevante para ele melhorar a sua produção ou manter o nível de produção elevado, mas de maneira mais sustentável. Então, de fato, a gente entende e vários clientes estão entendendo também que é a nova fronteira para o agronegócio. Está certo, então, Marcos Adonai, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço novamente a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a Bioma For All e espero que as pessoas busquem a gente e, de fundo, cada vez mais essas ferramentas porque, realmente, elas vão ter impacto muito positivo sobre a produção agrícola. E esse foi o Mundo Soja desta semana. Muito obrigada também pela sua companhia. Siga acompanhando a programação do canal Agro Mais o Poder da Agroinformação. Tchau, tchau e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.